Fala, ae moçada! Tranquilo? Bora! Jogar uma ascensão? Vamos lá! Fala! 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 O primeiro que eu não gosto é o eco. Neste modo, não. Você já foi mais legal. Segundo, o que eu não gosto é o talon. Tem muita barreira para ir para o ar. E se lá eles não banirem o Timo, é claro que eu vou banir o Timo, não banir o Timo, é claro que aqui vai embora o Timo, porque ninguém tem? Com quem que eu vou? Estou com dúvida, fizeram o Veiga, deixa eu bater o olho nele aqui, pra eu ver que ele ficou cinza, com quem que eu vou? Deixa eu pensar, deixa eu pensar, acho que eu vou de Azir, Azir, o Lux, o Lux está open, eu vou de Azir mesmo. 4, 3, 2, 1, 0 Vou colocar pra vocês, já está ali no canto, bem ali no cantinho, a gente vai precisar ela Aqui ó, 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 tá bem aqui ó, ó, ela tá gritando aí, bem, quando o jogo carregar, eu vou ficar mudo, eu quero me concentrar na partida, vamos ver com que nós caímos lá, né? Tem um trio lá, eu não gosto de jogar assim contra time em grupo, tem um trio lá, ó, Ahri, 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 sei lá como fala isso, Shen, um, 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 um Tá bem equilibrado o nosso time O deles lá, eles tem um tanque, que é o Shen Tem dois dano Shen é crítico Dano crítico E a Ashe que é dano O crítico também E Lulu pode ser dano Ou AP E 1 AP Que é a raposinha ali de De fliperão Agora eu vou ficar mudo Eu vou me concentrar na partida No final do game eu volto com vocês Tchau Está negando as trevas de sua alma Está negando o seu poder E aí E aí E aí E aí Double kill E aí 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 Tchau. 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 Deixa eu abrir lá alguém. Vem aí, ah, que nota. Tenso, cara, tenso. Toda hora roubando as vidas do mapa. Vamos me apartar? Vamos, vamos. É isso aí. Até a próxima partida.